Nossas articulações são formadas por cartilagem, líquido sinovial e uma cápsula articular que protege e reveste toda essa estrutura. A cartilagem é constituída por aproximadamente 60% de colágeno tipo segundo e funciona como um amortecedor que evita o contato e atrito entre os ossos. O líquido sinovial, inserido dentro da cápsula articular, atua como um lubrificante para toda essa engrenagem funcionar. Por razões multifatoriais como inflamação crônica, fraqueza muscular, envelhecimento natural, exercícios de impacto, sobrepeso ou obesidade. Nossas articulações desgastam-se, podendo gerar um processo de inflamação e dor. A degeneração ou desgaste da articulação é a artrose, também chamada de osteoartrose. Com o aumento da expectativa de vida, o número de casos de artrose tem aumentado exponencialmente. Estima-se que cerca da metade da população com idade superior a 50 anos seja cometida por essa degeneração. Com o avanço das tecnologias e pesquisas constantes, conseguimos compreender cada vez mais as causas, as formas de tratamentos destas lesões articulares crônicas. Nosso primeiro arsenal terapêutico é a fisioterapia e fortalecimento muscular, que melhoram ativamente os estabilizadores acessórios, diminuindo a carga na região. Como adjuvantes, a suplementação alimentar e o uso de alguns nutrientes e componentes específicos poderiam auxiliar na regeneração tessidual, na reparabilidade local e no equilíbrio positivo da homeostase. Os principais produtos utilizados são a diacereina, glicosamina, condroitina e colágeno hidrolisado. Essas substâncias têm pouquíssimas contraindicações e efeitos colaterais, tornando-as altamente atrativas. Sua suplementação desempenharia um papel importante na formação, manutenção e reparação dos tecidos articulares, até melhorando a hidratação e nutrição da cartilagem articular. Atualmente, temos estudos científicos que corroboram o uso dessas substâncias, demonstrando alívio da dor naqueles pacientes que a utilizaram, quando comparados com placebo. O colágeno tipo segundo tem maiores resultados em pacientes com artrose. Seu uso constante pode reduzir a secreção de enzimas que atacam as cartilagens e articulações auxiliar na recomposição da cartilagem, além de desestimular a inflamação. Nosso principal objetivo é reduzir a inflamação local e, consequentemente, a dor, com a possível melhora da nutrição da cartilagem articular, comprometida com o processo de degeneração. Idealmente, a combinação de suplementos colágenos, aines, antiinflamatórios não esteroides e corticoides são alternativas viáveis e não cirúrgicas para combater a dor e o desgaste constante. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e, se não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar, porque a Renata lê todos os comentários e, respondendo alguns e breve, ela volta com as lives. Nossas redes sociais estão abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.